Marcelo Boioli E na nossa região, na vizinha São Carlos, a Polícia Civil deflagrou a operação Novo Mandato com a intenção de combater e desarticular quadrilhas envolvidas com o tráfico de drogas na cidade de Ibaté Policiais do Gói, Grupo de Operações Especiais e da DISE, Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes fizeram a operação cumprindo mandatos Ao menos duas pessoas foram presas Nessa operação, foi localizado uma grande quantidade de munições, um óleo extraído da maconha e também muita droga Tudo foi levado para a delegacia, aonde foi registrado o boletim de ocorrência Os autores foram encaminhados para a cadeia